Olá pessoal, tudo bem? Estamos nos organizando para comprar os ingredientes da nossa próxima receita. Vem comigo! E a nossa dica de hoje é uma deliciosa torta de legumes com atum. Vamos começar. Para preparar a nossa torta maravilhosa de atum com legumes, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, uma latinha de atum ralada, eu estou usando aqui gomes da costa, uma latinha de milho verde, um ovo inteiro, uma colher de chá de sal, vinagrete, aqui eu tenho um tomate pequeno, meia cebola, um quarto de pimentão, um quarto de xícara de coentro e também temperei com um pouquinho só de sal, vinagre e azeite. Vamos precisar também de 250 gramas de margarina e os nossos legumes, é claro. Aqui eu tenho meio chuchu cortadinho, meia cenoura da grande cortadinha e uma batata inglesa da grande cortadinha. Todo esse legume, ele foi cozido apenas na água. Já podemos então começar a preparar inicialmente a massa da nossa torta. Ah, eu não posso esquecer da azeitona. Aqui eu tenho meia xícara de azeitona. Essa aqui minha é recheada com cenoura. Cortei em algumas rodelinhas e vou colocar no nosso recheio para dar um toque especial. Primeiro nós vamos preparar a nossa massa. Peguei aqui as 500 gramas de farinha de trigo. Vamos acrescentar a margarina. Um ovo inteiro. Uma colher de chá de sal. E agora o pulo do gato. Nós vamos acrescentar meia xícara de água gelada, mas eu vou colocar aos poucos. Vou colocar um pouquinho. Vamos misturar primeiramente esses ingredientes. Nesse momento nós vamos trabalhar a nossa massa com as mãos. Deixa eu retirar essa colher. E agora sim. Se você perceber que está grudando muito nas mãos, aí você coloca um pouquinho, vai polvilhando aos poucos a farinha de trigo. Agora eu quero mostrar para vocês que maravilha de massa. Olha só. E simples de fazer. Ela está perfeita. Percebam que eu não coloquei toda a água. Fui colocando aos poucos. Eu coloquei, eu acredito que um quarto de água apenas. Minha massa já está pronta. O que é que eu vou fazer agora? Já trabalhei, já misturei todos os ingredientes. Vamos provar o sal. A minha já está boa de sal. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um plástico filme. Vou envolver a minha massa e levar para o freezer durante 30 minutos. Peguei a minha massa que estava no freezer. Olha só como ela está bonita. Vou polvilhar aqui na minha mesa farinha de trigo para que eu possa abrir a massa e forrar a nossa forma. Porque a nossa torta já está quase pronta. Vamos tirar do plástico. Vou dividir em duas partes iguais. Porque uma vai ser para cobrir. Com o rolo de macarrão, nós vamos abrir. Abrimos a nossa massa. Agora, eu estou aqui com a minha forma de fundo removível devidamente untada. Agora, nós vamos forrar. Depois que nós forramos a nossa forma, com o auxílio de um garfo, nós vamos dar leves furinhos na parte de baixo. Vamos reservar e fazer a parte de cima da nossa torta. Vamos reservar e fazer a parte de cima da nossa torta. Terminamos a parte de cima da nossa torta. Agora, nós vamos para o recheio. O recheio é bem simples de fazer. Você apenas vai misturar. Em um recipiente, nós vamos colocar os legumes. A azeitona. O milho verde. O atum. A vinagrete. Vamos melhorar ainda mais esse recheio. Acrescentando meia caixa de creme de leite. Uma pitadinha de sal. E uma pitadinha de pimenta do reino. Agora, já podemos misturar tudo. Vamos finalizar com orégano. Chegou o grande momento. Vamos rechear a nossa torta. Olha que lindo. Vamos fechar a nossa torta. Vamos fechar a nossa torta. Peguei uma gema. Vou misturar. E vou pincelar por cima da nossa torta. Nossa torta ficou pronta daqui. Ela segue para o nosso forno. Que já está pré-aquecido. Em 180 graus. Até que ela fique bem douradinha. Olha só que linda a nossa torta. De legumes com atum. Agora nós vamos desenformar. Como essa forma é uma forma de fundo removível. Nós vamos colocar no nosso prato da taquentinha. Nós vamos colocar no nosso prato de bolo. E em seguida nós vamos partir para mostrar para vocês. Chegou o momento de partirmos a nossa torta. Quase que ela quebra quando nós estávamos desenformando. Porque a forma ainda estava quente. Vamos lá. Olha. Muito crocante e fininha. Essa massa é uma massa bem fininha. Vamos ver como ela ficou por dentro. Mas ainda está um pouco quente. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Minha nossa. Olha só. A nossa torta de legumes com atum. Então vamos provar. Chegou o grande momento. Tan, 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 tan. A hora da verdade. Olha como ela está. Se quebrando. Essa é a massa podre que as pessoas falam por aí. Uma massa fina que esfarela na boca. Olha só. Vamos provar. Quer provar? Minha sogra. Minha sogra está aqui. mas ela está em uma outra receita do canal. Está quente. Deixa eu ver. Deixa eu ir primeiro. Delícia. Está quente. Está gostosa. Minha sogra também quer. A minha sogra dessa a gente não pode refusar. Cuidado. Tem nota mil usar. Nota mil. O Vivi está aqui. Vivi não perdeu uma. A prova todas. Vem, torta. Saborou. Nota sem. Nota sem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fui. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Que maravilha. Se você gostou, você mesmo que acompanha os vídeos do canal, já sabe. Dá um like, compartilha, manda beijo, recado, receita. Toca no sininho para receber os nossos próximos vídeos que são publicados toda quarta e sexta-feira, às 18 horas. Isso mesmo. Corre lá. Pega sua agenda e calendário e anota novos vídeos do canal Agência de Dicas, toda quarta e sexta-feira, às 18 horas. Ah, e tem também os vídeos extras. Isso mesmo. E se você quiser conhecer mais sobre a história do canal, visite também o nosso Instagram, que está aqui, ó, no vídeo. Então é isso. Ficamos por aqui. Beijos e até a próxima. Fui. Tchau, pessoal.